Música Oi pessoal, hoje estamos conhecendo mais um parque, dessa vez aqui em Santa Catarina, Cascanéia. Devemos aproveitar todas as atrações, em especial as duas últimas lançadas pelo parque, que estão ali atrás, o Kamikaze e o Tornado. Acompanhem aí. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora estamos aqui na torre de duas das principais atrações do parque, o Toboloco e o Desatino. O Desatino é o tobago a mais extenso do parque com 250 metros de comprimento. E o Toboloco tem uma particularidade muito interessante. Ele tem duas pistas e em uma delas você pode ir em grupos de até 8 pessoas e na outra em grupos de até 25 pessoas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para a temporada de verão 2019-2020, o Cascanel inaugurou dois novos toboacas. O primeiro deles, o mais alto, vermelho, é o Kamikaze, com 20 metros de altura. O segundo deles, tornado um pouco mais baixo, com 12 metros de altura, tem seu percurso fechado e pode ser feito com os tembóis. O primeiro deles, o primeiro deles, a CIDADE NO BRASIL O primeiro deles, a CIDADE NO BRASIL Aqui atrás vocês estão vendo o IUP, maior balanço do Brasil, com apenas 40 metros de altura. Fala pessoal, direto da atração aqui do IUP, o maior balanço do país, dá um nervoso, meu pai vai soltar qualquer molhinho, vamos lá! Então gente, esse foi o nosso vídeo aqui no Casca Néia, um dos melhores parques aquáticos que a gente tem no Brasil, fica aí o convite para quem estiver em Santa Catarina vir conhecer que vale muito a pena. Não esquece de deixar seu like, convidar os seus amigos para assistir e para vir conhecer o parque, compartilhe com todo mundo e até a próxima! Até a próxima! E aí 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 Obrigado.